O Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Com o parado ao prato a meio É o peixe certo Quando o nosso amor desperta Logo sobra, cedias e as fiel E se esconde lá na serra Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso mundo vive Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Hoje o fraco, alegre ou triste É Madalena, Madalena, Madalena